Oi pessoal! Na aula de hoje, vamos trabalhar a gola ternura. Esse modelo tão fácil e rápido de ser confeccionado. E como vocês estão vendo, o visual fica muito bacana. Então, vamos conferir a lista de materiais e dar início à nossa aula. Pra confeccionar a gola, eu vou precisar de um novelo do fio ternura da Círculo. Eu escolhi a cor branca e vou usar a agulha para crochê Candy número 6. E tanto a cartela de agulhas Candy, que vem com as numerações da 2 até a 6. Toda a coleção do fio ternura e tudo que você precisa pra confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho, pra que você visite a loja, confira as novidades e também as promoções. Pra fazer a sua compra, é bem simples e rápido. E você recebe com toda a segurança aí na sua casa. Bem, agora que a gente já tem a lista, vamos dar início à nossa aula. Inicio a gola fazendo um cordão com 24 correntinhas, onde vamos montar os seis leques trabalhados no ponto puff. Conto uma, duas, três, e na quarta correntinha faço a metade do meu ponto alto e fecho junto com a primeira laçada. Agora, eu trabalho uma, duas correntinhas. Depois que eu terminei as duas correntinhas, eu vou fazer o meu leque com um ponto puff, onde eu fecho os dois pontos de uma única vez. Então, faço metade do ponto alto e deixo na agulha, venho nessa mesma correntinha de base... Faço metade do ponto alto e deixo na agulha e fecho os dois de uma única vez. Pulo uma, duas, três, e na quarta correntinha vou fazer o próximo leque em puff. Faço metade do ponto alto e deixo na agulha... Metade do ponto alto e deixo na agulha e fecho os dois pontos de uma única vez. Faço duas correntinhas de separação e novamente metade do ponto alto e deixo na agulha, metade do ponto alto e deixo na agulha e fecho todas as laçadinhas de uma única vez. Sempre pulando uma, duas, três correntinhas e fazendo o leque em puff na quarta corrente. Dessa forma, eu sigo até o final da carreira. Finalizei a carreira ficando com seis leques, agora viro o meu trabalho e todas as carreiras eu vou passar a agulha por dentro do primeiro leque, fecho e faço duas correntinhas. Trabalho o meu ponto alto, duas correntes, faço metade do ponto alto e deixo na agulha, metade do ponto alto e deixo na agulha... E formei o meu primeiro leque. Vou trabalhar leque sobre leque em carreiras de vai e vem até completar aí cerca de 80 cm. Quando eu completar essa base, sempre trabalhando leque sobre leque, o leque trabalhado no ponto puff, volto pra que possamos fazer a parte do acabamento. Já trabalhei toda a base da agulha, a minha ficou com 85 cm no total. Agora, eu vou trabalhar o acabamento em volta de toda a base pra depois fazer a montagem. Pra fazer o acabamento, eu faço duas correntes e dentro do espaço de correntinhas, trabalho três pontos altos. Fiz os três pontos altos, faço uma correntinha, prendo um ponto baixo no espaço de correntes. Faço duas correntinhas e três pontos altos no espaço das correntes. Uma correntinha e faço um ponto baixo no espaço da corrente. Eu venho aqui até chegar aqui ao último leque e depois mostro como vamos trabalhar na lateral. Percorri até chegar ali no cantinho, ó. Aqui nesse último leque eu também faço o bico e eu prendo aqui na lateral do ponto. Agora, eu trabalho uma, duas correntinhas e na lateral do ponto é onde eu trabalho os três pontos altos. Fiz os três pontos altos, uma correntinha e eu venho na carreira na lateral do ponto. Então, o processo é o mesmo, a diferença é que aqui pegávamos no centro do leque e aqui eu vou ter que pegar na lateral de cada uma das carreiras. Duas correntes, três pontos altos. Uma corrente e prendo na lateral do ponto. E dessa forma, trabalhamos em volta de toda a base. Quando eu chegar aqui no final, eu volto pra arrematar o fio e fazer a montagem. Bem, aqui eu já finalizei o biquinho da gola. E agora, vamos pra montagem. Então, eu deixo essa parte aqui viradinha, ó, e eu vou cruzar a outra parte em cima dela. Então, cruzo, mais ou menos em torno de dois dedos aqui, um centímetro e meio a dois, cruzando aqui em cima. Como eu disse pra vocês, eu vou usar esse botão que eu gostei bastante. É um botão fosco no tom de marrom que vai destacar bastante a nossa gola. Então, aqui eu venho... E eu vou colocar cinco botões como esse. Então, olha só. Colocando assim, sempre deixando em torno de um dedo da colocação. Pra fazer a costura, é bem simples. Eu venho com linha e agulha de costura, pego a carreira de cima com a carreira de baixo... E faço a costura do botão. E vou medindo dessa forma, como eu disse pra vocês, ó, eu vou deixando. Deixo um dedo no início, um dedo, um dedo, um dedo, um dedo... E lá no final ainda sobra um dedo. Então, é legal esse tamanho de botão. Por causa disso, a gente consegue deixar um visual bonito e medindo certinho. E ele é de fácil colocação, né? Colocação bem simples aqui mesmo. Só lembrando de pegar já as duas carreiras juntas. Porque daí, a gente já fica com a gola. Além de enfeitar a gola aqui, já fica com a gola costuradinha. Então, eu só vou fazer a colocação dos botões e volto mostrando pra vocês. Finalizei a montagem da gola, a costura dos botões aqui na lateral, passando mais ou menos aqui dois dedinhos... E fazendo a costura dos cinco botõezinhos. E com isso, já finalizamos a aula de hoje. A nossa gola montadinha e já finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa peça e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!